Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para... Opa! Que presente para o adversário! Chutou! É agora! Gol! Um gol com muito estilo. Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. O Grêmio mexeu no placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Christian jogou no meio campo aí da última vez. E recebeu a missão de proteger a defesa. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando! E lá vem ela! O time não perdeu a chance e abriu o placar. Abriu ali pela direita. Arriscou um lançamento longo, mas para ninguém, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele chega para fazer o corte. Isso aí é falta e o juiz confirma. O goleirão mandou lá para frente. Meteu a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Lucas Silva. A metida de bola. Vem a batida! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada. Lucas Silva. Chegou na hora certa. Lucas. Edilson. Fez o lançamento para frente. Toque pelo alto. Tentativa no passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Acabou a primeira parte do jogo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Começa o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Eles já recuperaram a bola de novo. Vitor Bueno. Marcelo Cirino. Recebeu o passe. Mandou lá para o ataque. Lucas Silva. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lucas. Bola enfiada entre a marcação. Vai meter. Vai sair o chute. Vitor Bueno. Fez a ligação com o ataque. Olha o cruzamento. Conseguiu tirar a bola dali. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Tentou tirar. Tentou tirar. Jogou para a área. E ele consegue afastar a pressão. Vem o passe. Partiram da defesa para o ataque. O Grêmio colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Cristian. Estamos nos cinco minutos finais. Agora é tentar tocar a bola e, ó. Deixar o reloginho andar. E o juiz marca a falta. Tirou dali. Acabou com a pressão. Saiu a bola. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. E aí? Será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Jogou para o lado que estava mirado e pôs ordem na casa. Acabou. Fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas, mesmo assim, foi duro. Fez um a zero, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Tchau. 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 Tchau.